Mesmo com tanto cuidado e sistemas de segurança, minha base não tá 100% segura. Então, por isso, hoje eu contratei alguém pra me ajudar a melhorar ela ao máximo. Sim, hoje eu chamei o maior criador de sistemas de redstone da Creative Squad pra simplesmente contar o meu maior segredo. Tá, eu acabei de logar aqui no servidor e... meu alarme tá tudo bem, eu acho. Né, ninguém me invadiu, o alarme não tá girando e... Que que é isso? Não, calma, o que que é aquilo que eu já tinha visto, mano? Mano, tem uma torre nova ali, não tem como não perceber aquilo porque ela tá chegando até o chão ali. E que que é isso? Que loucura. E esse Creeper, mano? Tá, eu vendo de longe, ele é esquisito. Vendo de perto, ele é esquisito também, ele me dá um pouco de medo, esse Creeper. Tem umas trapdoors aqui de lava, velho, o que que é isso? Calma, deixa eu ver primeiro aqui em volta dele. Deixa eu subir nessa escada, vai, o que que tem aqui? Ih, eu tô vendo um nick ali dentro, mano. Calma, deixa eu tentar entrar lá. Só tem o Breno online, o Breno tá aqui. Breno, Breno, é... Alô, Breno? Tem um monte de quadro aqui, parece que é um monte de passagem secreta, mas nenhuma delas funciona. Que isso, velho, eu acho que eu tô louco. Tinha a impressão que eu vi um nick aqui dentro. Eu vi um nick, entrei e não tinha ninguém. Não tem passagem secreta nem nada, acho que eu... Ah, sei lá. Será que o Breno tava em cima do Creeper, tipo assim, no teto ali do Creeper? Calma, eu tô com uma enderpeer aqui, deixa eu tentar subir lá em cima. Ih, eu não vou conseguir, eu vou errar. Meu Deus, eu errei. E agora? Eu tenho um balde de água aqui, eu vou subir com o balde de água, peraí. Eu não sei. Ah, Breno, Breno, eu bem que vi teu nick, velho, tava te procurando, mano. Caraca, mano, o que que você tá fazendo aqui? Eu vi que você tava subindo mesmo, eu tava vendo essa construção nova de Creeper. O que que eu tava fazendo é a mesma coisa que você, esse Creeper desse tamanho, quem que não quer vir ver o que que é, né, velho? Pois é, né, velho, apareceu aqui do nada no servidor e eu tava curioso pra saber o que que era também. Mano, que loucura, velho. Ô, você viu dentro? Você já entrou lá? Não, ainda não vi. O que que tem lá? Depois você vê, velho, tá cheio de quadro ali, de um monte de moldura, parece que tem passagem secreta, mas não tem, na verdade. Moldura? É, não, tem uma coisa. Mas geralmente tem, né, coisa atrás das molduras e tal. Então, é um monte de pintura, mas você tenta entrar, nenhuma funciona, velho. Ô, olha aquilo, Breno. O que? Tá cheio de pila de aqui, velho. Caraca. Tá tendo invasão, mano. Ih, tipo, tem vila aqui. Que loucura. Ô, o Tonigão entrou. Ih, o Tonigão entrou também. Tá. Ô. Será que ele vai ver o Creeper, mano? Será que é dele o Creeper? Mano, não sei, só não mata... Se você tá aqui, não mata o cara lá que tem bandeira, senão vai começar a invasão aqui. Ainda mais que aqui tem uma vila, né, velho? Então, é perigoso o negócio. Você tem... Eu vou enterrar esse cara aqui, mano. Eu vou enterrar ele bem aqui, ó. Por que, velho? Calma, calma, calma. Tá. Pra não precisar matar ele, velho. Deixa ele aí. Aí, ó. Pronto. Pronto. Ótimo. Agora ele fica aí preso, é o Jorginho. Ele fica, velho. Coitado, mano. Meio cruel a gente, não? Ah, acho que não, velho. Ele vai ficar de boa e depois a gente solta ele pra viver tranquilamente. Relaxa. Ele consegue. Ele consegue viver, velho. Ô, e que loucura, Zé, viu a torre nova do castelo do Tônigo também? Cara, eu vi... Nossa, inclusive ele tá lá no topo. Que que é isso? Ele tá com uma cabeça de creeper. Que? Cadê? Lá em cima, velho. Olha aquilo. Caraca, tá mesmo, velho. Só toma cuidado, porque essa torre dele, se eu não me engano, é de flecha. Ele pode acertar a gente aqui embaixo. Tá. Calma, será que eu consigo acertar ele lá em cima? Meu Deus, acho que não. Acho que você não tem mira. Ele tá tentando me acertar, velho. Não, ele tá tentando acertar você. Ele tá vindo em mim, velho. Eu te socorro. A flecha nunca vai chegar lá em cima. Ele tá muito longe. Ele tá errando a mira, velho. Quase que cai em mim a flecha. Ah, não. De novo, pera. Ele tá muito ruim de mira. Deixa eu sair daqui, velho. Calma, eu vou cair no buraco, velho. Tu só erra. Ele também erra. Quase acertei em mim ainda. Ô, Breno, eu acho que eu vou embora daqui. É dos vesgos. Acho que ele tá meio vesgo por causa da cabeça de creeper também. É, eu tô com medo do Tônigo aqui, velho. Acho que eu vou embora, mano. Eu vou lá pro Monte Everest, velho. Beleza, mano. Eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo aqui também. Tá. Tá cheio de coisa nova aqui no servidor. Ih, ó o Tônigo aqui, mano. Calma aí. Deixa eu observar ele. Em que momento que ele saiu de lá? Ele tá vendo o Plínio, mano. Meu Deus. Ele me viu? Calma. Tá, ele tá indo pra fazer outra coisa. Agora ele que ficou no shift, parece que ele tá tentando me observar. Calma. Eu vou ficar numa posição aqui. Vou escalar só aqui no shift. E eu vou ficar de F5 aqui. Vamos ver se ele vai aparecer pra tentar me olhar. Eu tenho certeza que ele vai aparecer ali com a cabeça de creeper sacar uma luneta. Não, eu vou ficar aqui sem shift pra ele ver o meu nick e tentar me observar. Mano, ele sumiu, velho. O que que ele foi fazer? Ele entrou no buraco ali do Plínio e desapareceu, velho. Será que o Plínio tem uma casa, tipo a casa do Chaves, que é um barril pequenininho. Aí você entra dentro e é uma casa gigante. É tipo isso, o barco do Plínio, velho. Você entra no barco dele e você vai parar numa mansão, velho. Sei lá, eu só sei que o Tônigo desapareceu. Mas, mano, o servidor tá meio doido. Creeper gigante. Balão explodido. E, ó o Tônigo lá. Não, esse é o Onerby. E, parando pra pensar, velho, tá todo mundo forte, menos eu, né? Não que eu não esteja forte, mas esse tempo que eu fiquei fora do servidor me atrasou um pouquinho. Eu fui o primeiro a ficar full diamante aqui. E eu fiquei full diamante e depois todo mundo ficou full netherite antes de mim. Então, foi até que equilibrado. Eu fui o primeiro no Dima, mas eu perdi no netherite. Então, eu não sei e eu também até agora não sei dessa torre de slime, velho. Ninguém me contou quem fez isso aqui. Vocês são uns irresponsáveis, velho. Meu Deus. Que falta de responsabilidade comigo aqui. Que falta de responsabilidade da pessoa que fez isso aqui também, né? Que loucura, mano. Imagina só você fazer um negócio desse tamanho aqui e deixar, velho. Tá, eu acho que a pessoa deixou porque provavelmente ela tem mais coisa pra fazer com isso. Então, eu não vou julgar, né? Eu não sei quem que fez. Nem sei quem fez. Vou eu saber porque que ela deixou aí. Enfim, no último vídeo a gente configurou aqui nosso sistema visual do alarme, né? A gente tinha até feito nosso alarmezinho aqui depois. Mas a gente fez aquilo que deixa claro que o alarme tá ativo ou desabilitado. Na verdade, a gente fez o sistema da trava. E isso aqui mostra se a trava tá ligada ou não. A trava pro alarme não acionar, né? Porque imagina esse alarme aqui e a gente mesmo aciona nosso próprio alarme. Aí não funciona, né? Então, assim, como eu entrei aqui com a cenourinha, que só eu sei da passagem. Como só eu sei, eu posso confiar no sistema da cenoura, velho. Se o sistema da cenoura foi ativo, com certeza fui eu quem ativou. Então, trava o nosso sistema. E o problema só é que eu não gostei. Não, eu gostei. Eu gostei, mas eu tive uma ideia um pouco melhor do que fazer aqui. E, é, eu vou tentar fazer isso daqui. Acho que vai ficar legal, mano. Aqui tem todo esse sistema, mas primeiro a gente tem que cuidar das pequenas coisas. Pra depois fazer nossa trava bonitinha, velho. A gente precisa craftar bastante vidro. Porque vai ser com esses vidros que eu vou fazer. Ó, são vidros tipo esse daqui da minha ca... Ah, ah não, velho. Mano, vocês lembram que antes de... Mano, velho, vocês lembram que o gelo da casa... Ó, era assim as janelas, né? Eram de gelo. E dropava. Tinha assim, quebrava. Nem dropava, só quebrava, mano. Eu chegava aqui e tava quebrada a minha janela. E aí eu troquei pra vidro pra ver se ia continuar acontecendo. Parou um tempo. Mas ó, eu cheguei aqui à noite. E realmente quebrou. Tava até dropado. Então, eu falo que eu não gosto de ficar aqui à noite, mano. Olha, é sempre de noite que acontecem essas coisas. Mas é, como eu ia dizendo, é bem esse vidro aí mesmo, né? Ai, ai. Não sei o que aconteceu, mas... Aqui, eu tenho até alguns vidros azuis. Claro, mas eu preciso de bastante, hein? Então deixa eu dar uma organizadinha no meu inventário aqui. Vou aproveitar que eu tenho bastante baú e criar mais um novo aqui. Por enquanto, assim que eu tô me organizando, eu taco um monte de item nada a ver assim no baú. Depois guardo. E aí depois, quem sabe, eu arrumo, né? Por enquanto, deixa assim. Caraca, velho, olha isso. Não sei nem quando que eu fiz um pack de pistão grudento. Mas depois da farm de slime, tudo que envolve slime fica mais fácil. Caraca. Ó, 50 slimes aqui, um pack de pistão. Mano, ainda bem que o Bernie fez aquela farm pra gente. Só que não tem farm de corante ainda, né? Isso é um problema. Mas eu tenho bastante lápis lazuli aqui. Ah, mas... É, exatamente. Eu tenho muito lápis lazuli e muito osso. Com osso, a gente faz bonimil. Bonimil corante branco. Junta azul com branco. E faz azul, claro. Areia, a gente deve ter bastante também. Então é só a gente por aqui e esperar esquentar. Uh, tem até batatinha pronta pra gente, velho. Ó, a maioria aqui já deve ter esquentado, velho. Não foi tudo, mas é o suficiente. Deixa o resto esquentando pra uma próxima vez que eu precisar de vidro. Vidro é uma coisa que rende bastante. Então a gente já tem aqui um pack e meio, mano. Isso aqui tá ótimo. Deixa eu já aproveitar, tacar a cenourinha aqui. O que provavelmente já também travou o nosso sistema. Ah, antes que eu me esqueça. Eu preciso de... Eu preciso fazer o máximo aqui de lâmpada de redstone possível. Aqui 12 deve estar ótimo. Aproveitar aqui pra pegar gelo. E eu até craftar, mano. Algumas coisas aqui. Aproveitar que tem portinha aqui também. Vou fazer meio que uma porta de acesso por aqui. Porque direto eu preciso acessar esse lugar aqui. E nunca tem uma passagem digna, digamos assim. Então, ó. Temos agora uma passarela da nossa base. Com direito a portinha, velho. Ó. Que coisa mais chique, mano. Portinha dos sete anões, velho. Que você tem que entrar e agachar, senão você não passa. Pois é. Seria bom trocar essa porta, né? Que ela é meio, sei lá. Fora do caráter aqui do lugar. Ó, e esse lugar aqui tá bastante decorado até, hein? Tem nossa passagem pra lá. Tem nossa portinha. Nosso piladr. Nossa maçã dourada. E... Que? Nosso alarme acabou de ser acionado. Por algum motivo? Quê? Mano, pera. Será que eu ativei algum sistema sem querer quando eu tava mexendo ali? Nossa, eu acho que foi isso, mano. O problema de fazer essa passarela é que ela tampa os sistemas aqui. Eu não sei se eu dei algum tique que passou pro sistema de lá. Que é justamente esse daqui. Enfim, ainda bem que a gente tava aqui. A gente sabe resolver esse sistema, né? É o problema desse alarme aí. A questão não é nem essa, velho. A questão aqui é a gente fazer um sistema que consiga ativar todas as nossas lâmpadas aqui, velho. Nessa altura que tá. Será que a gente consegue, velho? Calma aí. Deixa eu pensar. Aí, velho. Acendi toda... Ih, mas tem um problema, mano. Tem um problema. A gente não pode usar esse lado aqui. Então... Calma aí, velho. É que a gente não pode usar porque aqui em volta eu vou tampar tudo com gelo pra gente não ver o sistema lá de dentro da nossa base. Aqui tem que tá tudo tampadinho desse jeito. Mas também isso aqui não é grande problema. Meu Deus, velho. Eu abri a cela do Pillager sem querer, eu acho. Eu acho. Meu Deus, ele tá solto, galera. Mano, olha só o que aconteceu, mano. Sem querer eu interliguei. Aqui tem muito sistema de redstone num lugar só, velho. Seu Pillager, vem aqui, vem. Fica tranquilo aí. Não precisa me bater, não. Eu sou teu amigo, velho. Você esqueceu que você é do meu exército, que a gente é amigo, a gente é parceiro. Aí, pronto. Tá preso de volta, bobão. Bom, fica calma aí. Fica na sua que eu terminei aqui de arrumar tua jaula. E, inclusive, mano, só falta eu fazer o seguinte. Pegar aqui os gelinhos, colocar por trás do vidro. E pronto. Temos aqui o nosso sistema que tá maior ainda, velho. E, tipo assim, dá aquela impressão que tava dando antes, só que melhor ainda. Tipo, sei lá, tem uns alarmes, sabe? Que tem coisa funcionando aqui, que tem sistemas ativos. A gente consegue perceber isso. Vamos lá fazer o teste de novo, né? O que acontece quando a gente desabilita o alarme, que é quando a gente sai pelo nosso botão de saída. O que acontece é que a gente chega aqui e não tem nenhuma luz acesa. Ou seja, quando tiver um ladrão aqui, qualquer um que tentar invadir nossa base, ele vai se deparar com isso aqui desativado, mas ele não vai nem entender nada. Ele não vai saber o que é, só que, né, isso é um indicativo pra gente que nosso próprio alarme tá funcionando. Vamos quebrar aqui nossos gelinhos e ir embora que essa parte já tá resolvida. Ih, tá de noite. Meu Deus! Eu fiquei preocupado com o Creeper da esquerda, tinha um Creeper na direita, mano. Que saco. Bernie! Oba! Caraca! Olha o tamanho disso, velho. Meu Deus, mano. Né, mano, já tô colocando as últimas partes do mapa, porque, cara, foi uma caminhada pra fazer esse mapa aqui, mano. Que isso? Eu fiz um desse tamanho, mano, acho que até maior, e eu sei como que é o trabalho, velho. Caraca, mas, não, se eu levar pra fazer o mapa, imagina a pista, velho. Meu Deus! É, então, pelo menos o rio facilitou um pouquinho, né, velho, porque imagina colocar isso tudo de gelo, tá maluco? É verdade, velho. Ó, aquela parte ficou exatamente diagonal aqui também, ó. É, então, tinha que cavar um túnel atravessando isso tudo aí, velho. Meu Deus, velho. Pô, eu vim aqui de cavalo, eu percebi que sua pista não é feita pra isso, né, velho? O cavalo não mudou nada no gelo, ela é de barco, né? Pô, então, é de barco, velho, barco seria o método de transporte mais eficiente aqui, eu acho. E já tá pronta essa pista, velho? Já, já tá completa, já. Tá, tá, a gente pode testar ela? Pode, pode. Tá. Inclusive, eu acho que você vai ser a primeira pessoa... Ah, não, não, teve o Geleia e o Fiori que já testaram ela, mas vai ser a quarta pessoa a testar essa pista aqui. Tá, é... O que que é isso aqui, velho, na pontinha do mapa, mano? Parece que é uma vila, é uma vila? Ah, é, é uma vila que eu tive que tirar umas casinhas ali porque tava atrapalhando, sabe? Ah, isso aqui também é pista, velho. Nossa, entendi, ela passa por baixo da montanha que você falou, tá? Isso. Que loucura, tá bom, então. É, pera, deixa eu tentar pôr o cavalo no barco, velho, pra eu levar ele junto, porque eu achei esse cavalo e não é nem meu, velho, eu só achei ele por aí. Então, deixa eu ver se o cavalo entra, né? Ih, eu acho que o cavalo não entra, Bernie. Ah, pô, eu achei que ele entrava, velho. Se bem que, sei lá, acho que é pra evitar de fazer aquele... Imagina ficar um cavalo no barco e você em cima do cavalo? Aí dá pra fazer isso com o porco, velho. Tá? Sim, porque não daria pra fazer com o... Ah, sei lá, velho. Que estranho. É, eu vou pegar essa cela aqui e eu não sei quem que é esse cavalo, mas eu acho que a pessoa não vai sentir falta. Será que ela vai sentir falta? Pô, não sei, depende se achou ele por aí mesmo ou se achou ele lá nessa vila. Eu achei ele no caminho entre a vila e o Everest, meio largado lá. Pô, não sei. Então, se você tem dono... Bom, ele tá aqui, né? Não, se a pessoa quiser eu venho buscar pra ela aqui também, o que ele trouxe, né? Eu sei onde ela tá. Acho que ele não vai pra muito longe daqui, tá bom? Então, deixa o cavalo aí. Pera, pra que lado que eu começo? Pra lá? Então, é pro lado de lá. Tá. Ô, Bernie, eu tô com um pouco de medo porque eu sei que você é muito ligado em coisa de kart e de corrida na vida real e eu acho que você deve ser bom de alguma forma nisso no jogo também, velho. Ah, mano, eu vou ver. Pera, Minecraft é um pouquinho diferente, mas eu acho que... É um pouco diferente, velho, mas... Bom, vamos tentar. Vai, faz a contagem aí. Tá bom, vamos lá, hein? Ó, 3, 2, 1 e vai. Meu Deus, velho, tá. Eu não sei fazer curva, mano. Ah, eu já bati aqui, velho. Eu bati também. Calma, deixa eu ver onde você tá. Você tá na minha cola, velho. Mano, e isso aqui é tão rápido que renderiza enquanto a gente tá correndo, velho. É, meu, esse túnel aí é a hora que mais acontece isso, cara. Teve uma vez que eu até travei nesse túnel. Sério? Nossa. Caraca, o tamanho desse túnel, velho, ele é comprido, mano. E é muito rápido, olha isso, mano. Tá, eu passei do túnel, você tá no túnel ainda? Tô em outro túnel, já. Não, eu tô logo atrás de você, tô te vendo aí. Sério? Tá, você tá atrásinho. Eu até buguei, velho, calma. Não, eu buguei porque eu apertei F5 pra te ver, velho. Nossa, velho. Calma aí. Eu vou te passar, mano, relaxa. Olha, tem até um negócio vermelhinho aqui é pra ajudar a frear, tá ligado? Se não passar. Sério? Mano, eu bati sem querer, velho. Você tá muito na minha frente. Tá, o bom é que você carrega o mapa pra mim e não tem risco de eu bugar. Putz, é mesmo, velho. Nossa, eu bati muito, velho. Você tá muito na minha frente. Nossa, eu bati também. Nossa, mas eu bati muito feio, eu fiquei preso. Você bateu muito feio, velho. Eu vou te passar. Eu te passei, ultrapassagem. Bati, você me passou. Oxi, cadê você? Ah, tô te vendo. Tô aqui. Eu não sei fazer curva, mano. Aí, tá quase acabando a volta, hein. É sério, tem quantas voltas? Ah, mano, eu não sei. Uma só. Eu nem fiz em isso. Uma só. A gente decide uma só. Ih, chegamos já. Nossa, velho. Que droga, mano. Meu Deus, velho. Eu sou muito ruim. Eu sabia que você ia ganhar de mim. Tá, é... Bom, já que você ganhou de mim, velho, você tem o direito a descobrir um segredo meu. Segredo? Sim. Eu vim aqui pra isso, na verdade, velho. Foi só uma coincidência essa tua corrida, mas eu vim aqui pra te fazer uma proposta, mano. Hum. Tá, é... Vamos fazer o seguinte, gente. Acabou de fazer a corrida, mas vamos entrar de novo e aproveitar pra ir em direção ao spawn. Pra onde que é? Então, é... Acho que pra esse lado aqui é ficar mais perto, mano. Porque é logo na saída do túnel, é o ponto mais próximo do spawn. Tá, vamos indo pra lá, porque eu tava pensando em fazer uma proposta aqui e eu acho que você... Eu não sei se você vai aceitar, porque é uma proposta meio de maluco, sabe? Eu quero saber, Berna, o que que você... Sei lá, quais são suas ocupações aqui na Creative Squad? O que que você costuma fazer? Eu costumo fazer essas coisas malucas, tipo cavar um túnel, assim, do nada e meter uma pista de corrida no meio dele. Sim. Esse tipo de coisa é o que eu faço aqui, mano. É, eu me baseio nisso lembrando na Creative Squad 1, que você fazia uns prédios gigantes. Então, é. Exatamente esse tipo de coisa aí. E que eu saiba, você também manja bastante de redstone. Você fez a farm de slime. Sim, sim, sim. No outro mapa você tinha feito alguma farm? Eu tinha feito alguma, sim. Acho que eu fiz a de hide e... Teve a de... A de pillager, a de hide e a de abelha. Que isso? São essas três que eu fiz. Eu acho que eu nem fiz farm naquela série, velho. Não que eu me lembre. Eu acho que eu não fiz nenhuma farm na Creative Squad 1, velho. Que vergonha. Mas... Pô, tem bastante farm pra fazer ainda. Eu só peguei e usei a farm dos outros na série inteira, velho. Eu acho que eu vou ter que me redimir nessa daqui. Bom, eu não sei se você sabe, né? Mas eu tenho morado aqui no Monte Everest. Ah. Ah, eu sempre vejo você por aqui, velho. Quando eu vejo você, você tá sempre caminhando aqui pelo Monte Everest. É, mas... Faz um tempo já que eu não venho no Spawn, então eu não sei se você ainda tá. É, se você tá... É, ó, o que acontece é que a maioria das construções aqui foi o que fiz. Algumas foram o Tônigon, porque ele anda por aqui também. Mas esse segredo que eu vou contar aqui, nem o Tônigon sabe, velho. Nossa, cara, que essa ponte, mano. Foi você que fez também? Sim, sim. Inclusive, vamos por ela, né? Faz mais sentido, velho. Vem por aqui. Tá, beleza. Ah, inclusive, mano, aquilo ali é um mirante também, que fui eu que fiz aqui. Essa construção de madeira aí, que... Que, sei lá, a galera não entendeu o que era. Ah, tô vendo. Pode crer. Aqui não é só um mirante. É tipo uma torre misturada com um mirante, entendeu? Entendi, entendi. Ó, aqui tem um túnel. E tem até a ver com o que eu vou te contar aqui, porque... É... Tem a ver com o subterrâneo desse Monte Everest, velho. Uh, você botou uma coisa escondida aqui dentro desse... Sim, sim, exatamente isso, velho. Não, não, não é exatamente uma coisa, velho. Bom, esse segredo aqui, tem uma pessoa no server que sabe, que é o Cadu. Então, só eu e o Cadu sabemos, simplesmente nós dois apenas. E essa coisa dentro do Everest não tem nada a ver com essas construções aqui de fora, mano. Porque eu faço elas mais pra, sei lá, chamar atenção e despistar os olhares, sabe? Pra ninguém parar pra pensar muito bem o que eu faço aqui dentro. É que tá dando certo, mano, porque essa coruja aí ficou muito massa, cara. Sim, inclusive até colocar uma bandeira ali em cima, porque ela virou a parte mais alta do Everest, velho. Antes era ali. Ah, faz sentido, faz sentido. E, tipo assim, é... Tá, tenta procurar alguma coisa aqui, velho. Eu te dou... Sei lá, vou te dar um minuto aí pra você... Sei lá. Tá, tem um monte de fornalha aqui. Não, não é aqui, não é nessa parte. Não é aqui? Não. Tem a ver... É mais ou menos em volta do iglu. Tem uns burros aqui, como é que é? É burro mesmo, acho que aí não tem outro nome. Hum... Tá aqui... Opa, tem um negócio aqui? Tem, só que não é aí, mas tem. Ah, é só mais contação. Sim, sim. Foi esse que tava com muito cara de passarinho secreto. Não, não era, velho. Cara, não sei... Ah, esse baú aqui. Não, não é. Se eu entrar aqui dentro do baú, eu vou parar, velho. Sei lá. Cara, não sei, mano. É, não tem como você saber... Ó, mentira. Vem aqui. Você foi um pouco desatento, porque eu tinha feito uma trollagem de base secreta, e eu fingi que isso aqui era uma passagem secreta, e essa aqui tá bem óbvia, na verdade. Mas também não é aqui, só que você não descobriu isso. Então, sei lá, você foi um pouco desatento. Mas também não ia mudar nada você ser atento, porque é impossível de descobrir a minha passagem secreta, velho. Você acredita? O impossível é dar uma palavra muito forte, não? Deve ter algum jeito, velho. Assim, você poderia até descobrir o que tem além da passagem, mas a passagem em si, não dá pra descobrir. Ela é indescobrível, se é que existe essa palavra. Tá. Ah, se bem que eu nem entrei nesse iguí pra ver se tem alguma coisa, velho. Entra, velho. Não tem nada, velho. Não tem nada aqui. É um ídolo normal. Não tem muito o que você vê embaixo do bagulho, embaixo da cama. Não tem nada. Bernie, se eu te contar que eu tenho uma base secreta aqui no Everest, velho. Cara, pior que cabe bem uma base secreta aqui dentro mesmo. É isso que eu tava tentando procurar, mas, mano, menor ideia. Tá, ó. É o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui, muito valiosa. Eu tenho, literalmente, uma bússola com magnetita apontando pro meio da minha base secreta. Toma. Ah, eu tô vendo. Calma aí. É pra cá, então. É exatamente aí. Pera, então é nesse bloco aqui, ó. É exatamente nesse bloco aqui. Exatamente, velho. Ó, me dropa ela aqui. Vou te mostrar uma coisa, mano. Se a gente vier aqui... Decora bem esse local aqui. Decora bem esse cenário. Tá decorado? Tá, tá. Deixa eu ver. Tá, decorado. Decorado. Ó, a questão é que eu comi todas as cenouras que eu tinha. Então deixa eu vir aqui na minha farm. Porque o que parece a minha base tem a ver com a cenoura, velho. Tá vendo esse lugar aqui? Tô vendo. Sim. É, aqui tem um monstrinho que fica embaixo desse morrinho aqui, velho. Eu taco a cenoura e ele rouba. Ué, quem é esse? Mostrinho chamado carrinho com funil, tá ligado? Não sei se você conhece. Ah, eu já vi esse tipo de sistema. E olha só. Caraca, velho. Não, impossível descobrir isso aqui, Chico. Mano, nossa, eu acho que eu vou te tampar aí. Te tampei. E é, pois é, né? Então. Ó, faz exatamente o que eu fiz aí. Você consegue pegar a cenoura, dropar ali? Vou pegar, vou pegar. Tô te vendo aqui de baixo, velho. Teu nick, velho. Calma, deixa eu ir plantar essa cenoura, né? Vou jogar aqui. Depois vai abrir. Aí, acho que abriu. Tá, abriu, abriu. Tá, pula aqui. Aí. Bem-vindo, velho. Caraca, velho. Essa aqui, essa é a minha toca aqui, que não tem nome até hoje, mas essa é a minha toca, velho. Cara, muito grande, Chico. E tem até um sinal aqui de sul, leste, oeste, norte. Caraca, tu sacou logo de cara, velho. Eu achei que você não fosse nem entender. É, pelo menos, é bem reconhecível, né? N-O-S-L, norte, sul, leste, oeste. É normal. Ó, deixa eu fazer um mini tour com você aqui pra essa base. Cuidado que aqui tem uma linha, mas na verdade ela não faz nada, porque aqui a gente tem um... Tá vendo essa lâmpada aqui? Tô vendo. Ela é uma trava de segurança, mano. Aquilo ali é nada mais nada menos que um alarme. Então, como a gente tá aqui dentro, tá travado? Pode passar. Ah, tá travado. Beleza, beleza. Exato. É, se você olhar bem aqui... Então... É, tem o cão bravo aqui, cuidado. O cão bravo. Caraca, velho. Esse cão bravo é a minha medida de segurança. Uma das contra invasores, mano. Então, aqui eu tenho uma sala de controle que eu consigo abrir e fechar as jaulas do norte, sul, leste e oeste, tá ligado? Dessa salinha aqui eu consigo controlar tudo isso. Ah, é tipo uma sala de controle mesmo. Da hora, velho. Exato. E aqui eu tenho a saída pra parte de fora, mano. E é lotado de sistema por aqui. Se você parar pra ver... Nossa senhora. Foi inclusive pensando nisso que eu te chamei aqui também, porque você manja de redstone. Ih, tem bastante mob aqui. Tem muito mob aqui. Nossa senhora, tem muito. Deixa eu voltar. Volta, volta pra cá. Beleza. Aqui tem uma passagem meio mal feita, porque aqui ainda tá em obras, mano. Mas se você vier aqui comigo, eu tenho um sistema ainda não finalizado de poções, mano. Aqui tem... Na verdade, ele tá finalizado o sistema em si. Eu só não tenho os itens das poções, mas aqui eu consigo fazer todas as poções do game, tá ligado? Tudo automaticamente. Caraca, da hora, velho. Isso é um bagulho que eu nunca aprendi a fazer, velho. Foi esse negócio de poção automático. Então, aqui eu colocaria as item frames dos itens que eu ia ativar, né? Por exemplo, eu quero, sei lá, cenoura dourada com não sei o quê. Só que eu não peguei os itens até hoje. Na verdade, como eu te falei, o Cadu conhece a base e eu que pedi pra ele pegar, velho. Só que ele nunca foi. Pô, vacilão, hein? É, tinha que ser o Cadu, né, velho? Aqui no leste não tem nada ainda, né? Tem só a jaulinha aqui. Inclusive, é aqui que fica o cara que tem a bandeira na cabeça, hein? Essa salinha aqui é especial, velho. Ah, tô vendo ali a parte da bandeira. Mas não tem nenhuma passagem ainda, velho. O que tem é o norte, que tem a nossa saída, velho. E se você vier aqui... Essa aqui é mais óbvia do que a outra. Só que também não tem muito bem como uma pessoa adivinhar que isso aqui é uma passagem olhando por fora, sabe? Entendi, é mesmo. É, não tem muito como uma pessoa saber, né, velho? Pô, tá muito bem escondida a sua base, Chico. Caraca. Exato. Essa é a minha base, velho. Ah, que legal, velho. É, eu te contei, mano, que eu tinha feito um mapa tão grande quanto aquele. É, caraca. Mas, Bernie, eu te mostrei tudo isso porque, como você viu ali, é cheio de sistema de redstone e eu não pretendo parar por aí, velho. Eu quero fazer mais coisa ainda. Se você vier aqui, mano... Você tem toque suave, velho? Eu tenho uma pá com toque suave. Tá, empresta ela aí. Acho que já funciona. Tô aí. Ó, porque se a gente vier aqui dentro... Calma, deixa eu tentar encontrar o lugar certo. Opa, eu tô ouvindo já, tem que ter alguma coisa aqui dentro. Ele, velho, o monstro. Nossa senhora. Eu acho que eu já conhecia esse monstro aí, né, daquela vez que a gente fez o teste de qual é o mob mais forte. É, exatamente ele, velho. Não sei se você lembra que eu falei que eu queria guardar ele pra ninguém matar, porque, mano, esse fazia tudo parte do meu grande plano. Eu tinha, desde aquela época, a minha base secreta. Tanto é que eu até peguei aqui e criei uma farm de villagers por aqui só pra fazer mais uma invasão, pegar aqueles vingadores lá de baixo e mais esse outro carinha aqui, ó. Calma que ele tá aqui, geralmente ele fica meio escondido. Aqui, ó, mano, o outro devastador, mano. Eu tenho dois devastadores aqui. Pô, se eu colocar isso dentro daquela jaula lá, velho, mano, vai ficar impossível invadir a sua base. É, exato. Eu quero fazer mais um sistema de jaula e outras coisas que eu ainda tenho em mente. E a questão é tudo que eu te contei, mano. Cadu tá meio sumido e eu em si já fiz muita coisa lá e eu me sinto meio solitário também. E foi o que eu te falei, velho. Você manja muito de redstone. Eu achei que você seria o cara ideal pra isso. Não, relaxa. Mas, mano, se você precisar de algum sistema top de linha, de segurança da sua base, mano, pode contar comigo, velho. Tipo, você é tipo o cara que eu contrato, assim, tipo o encanador, sabe? Você é o cara do sistema de segurança. E tá o eletricista aqui da série. Exato. Mas não só isso, mano. Eu te chamo, se você quiser, pra você realmente ficar ali, aproveitada da base secreta, porque tem algumas vantagens em ter uma base, ainda mais no Everest. E você aproveitar lá e expandir pra onde você quiser, fazer tuas coisas. Porque eu, por exemplo, fiz já. Fiz ela pensando em ser o cara mais poderoso aqui da série, velho. Por isso tem todo o sistema de poções ali e tal. Tudo isso pensando em me tornar poderoso. E tudo isso você pode ter também, estando ali e aproveitando dos sistemas, velho. Tá, então, ok. Então temos aqui mais um membro na base secreta que não tem nome ainda. Acho que uma boa tarefa seria pensar num nome, mas eu não vou dar essa tarefa pra você, porque nem eu consegui fazer. Então, sei lá, eu acho que é muito complicado pensar num nome pra essa base, velho. Ah, eu te falei que só eu e você, Cadu, sabia. Por exemplo, pra pensar todos os inscritos também já sabem, há um bom tempo, né? É verdade, caramba. Mas, de membro mesmo, você é um dos exclusivos aqui que conhecem esse lugarzinho. Ah, ele é tão secreto que ele nem foi pensado em duas pessoas, mano. Esse sistema funciona pra uma só também. Ah, é mesmo. Eu vi essa linhazinha aí que depois fecha. Caraca, velho, tu percebeu todo o sistema só de olhar, velho. Meu Deus, mano. Mano, então, velho. Mas é isso, velho. Muito bem-vindo aí. Quando você quiser descer, você já sabe todo o caminho. E eu recomendo que você faça uma coisa, mano. Que é, talvez, criar uma casinha aqui no Everest também, mano. Não que você more no Everest, mas é pra disfarçar, porque a galera vai te ver vindo pra cá uma hora ou outra. E você precisa ter um motivo, não? Verdade, verdade. Se não tiver motivo, o pessoal vai te curtir fácil. E quando tem gente online, ainda mais o Tonigon, é bom ficar no Shift por aqui, porque ele mora aqui perto, velho. Aqui pertinho do Everest. Às vezes ele tá por aqui. Na verdade, agora não, porque ele tá lá no castelo dele. Mas, vira e mexe, ele vem aqui pro Everest, sabe? Então tem que tomar cuidado também. É perigoso esse negócio do estúdio de ver o leak, velho. Exato. Mas, ó, vou fazer o seguinte então, Bernie, da próxima vez que eu for fazer um sistema, eu te chamo pra cá. E você aplica todo o seu conhecimento. Na verdade, a gente pode até criar o sistema juntos, mano. Já que você manja bastante. E que bom que você aceitou o meu convite. Tá, beleza, Chico. Pode me chamar qualquer hora aí que eu tô suave. Quer dizer, agora eu tô fazendo lá a minha pista de corrida, mas assim eu terminar, eu venho pra cá fazer os trem. Beleza, velho. É, e aí quando você fizer a sua basezinha ali em cima também, uma cabaninha pra você, você me conta, né? Ou, do teu jeito que você daqui a pouco acorda, tem um prédio aqui em cima do Everest. Eu tô com medo. Hum, você acabou de me dar uma ideia. Meu Deus, velho. Eu vou fazer um prédio mais alto na montanha mais alta, velho. Mentira, nem dá aqui, a gente já tá quase no limite do mine, mas graças a Deus também, né? Se não, eu ia ver um prédio aqui e ferrou. Mas é isso, velho. Valeu aí. Tá, valeu, Chico. Tamo muito junto, velho. Falou. Valeu. Mano, agora a gente tem nada mais, nada menos do que o melhor headstoner da Creative Squad na nossa base, velho. Eu queria muito que ele aceitasse o nosso, nossa contratação aqui. Ele quis mesmo. Então, se ninguém chamou o Bernie pra nenhuma base na vida dele, velho, é porque ninguém viu o potencial que tem nesse menino, mano. Vocês não sabem o quanto que ele manja de headstone. Daqui a pouco vai ter... Ai, velho, eu não quero nem imaginar o que está por vir com esse cara no nosso time, velho. Meu Deus. Agora, é uma base em trio, mano. Eu, o Cadu e o Bernie sabemos dela. Assim que o Cadu voltar, ele pode voltar a fazer as coisas aqui também. E ela só tende a crescer. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, mano, deixem o like aí, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.